Você acredita em amor à primeira vista? Não Eu também não acreditava Até conheci uma novinha Que sentou com muita força E me chupou com tanta vontade Que acabou se tornando muito especial pra mim Nunca mais eu vi Aquela que eu comi Não sei onde ela está Só sei que eu me diverti Ela sentou aqui Ela mamou aqui Foi um tal de trepa 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 Essa vai pra tua Essa vai pra tua Rebola Rebola e senta Ele sinta Senta 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 Foi do DJ Que a novinha fez assim Deu pra um aqui Deu pra outra ali Foi um tal de trepa, 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 trepa Nunca mais eu vi, aquela que eu comi Não sei onde ela está, só sei que eu me diverti Ela sentou aqui, ela mamou aqui Foi um tal de trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Quigando em cima de mim Foi um tal de trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Quigando em cima de mim Essa vai pra tua, essa vai pra tua Rebola, rebola e senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Foi um DJ que a novinha fez assim Deu pra um aqui, deu pra outra ali Foi um tal de trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, trepa gigando em cima de mim Sol de trepa, trepa, trepa Trepa gigando em cima de mim Tchau, tchau.